Bem, lembrem-se que se em algum ponto, neste telefonema aqui, se em algum ponto não é claro, eu vou desconectar e ligar novamente na mesma linha ou em outra linha. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová, ele falou comigo extensivamente nesta noite passada, tem sido uma conversa muito, muito extensa nesta noite passada pelo Senhor Todo-Poderoso. E nesta conversa, nesta noite passada, parece que a decisão já foi feita, parece que o céu já decidiu que os servos do Senhor agora têm que se mover, eles têm que se mover e ir para atender outras nações com pressa, eles têm que se mover com pressa, parece que o céu decidiu que nós temos que nos mover, parece que Deus Pai decidiu que Ele agora tem que mover os seus profetas e movê-los agora, 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 para ir servir as outras nações também. A situação deve ser muito ruim lá fora, entendem? Mas, a segunda e terceira conversa que na verdade dominou esta noite é, o Senhor deixou muito claro para mim que o céu agora decidiu que os seus servos devem se mover para o Brasil e começar a ajudar aquela nação e ajudar as nações da América Latina e todas até a América Central, Estados Unidos e Canadá. Parece que a decisão já foi feita, baseado na conversa ininterrupta que aconteceu nesta noite. A primeira conversa foi com pressa. O Senhor faz a conversa com pressa. É como se o mundo estava chegando ao fim. O mundo estava chegando ao fim e, então, tudo já estava empacotado. Eu já tinha empacotado todas as coisas. Todas as coisas estão empacotadas. É como o Senhor está me instruindo agora. Esta é a pressão que vem do alto. Eu havia empacotado tudo. Tudo. Literalmente todas as coisas. E eu agora estava me movendo para a próxima nação, para começar a me mover de nação em nação e ajudar de nação em nação, tudo totalmente empacotado e eu estava partindo. E foi um momento muito, muito triste. Havia pranto acontecendo na terra e o grupo dos clero sênior correu aqui para sentar para ouvir agora de mim, antes de eu partir para ir ajudar as outras nações. E eu disse para eles, eu estava dizendo para eles, vejam, o Senhor decidiu que eu tenho que ir agora para ajudar os outros países, porque o tempo acabou. Eu tenho que correr, porque o tempo é como se o mundo estivesse chegando ao fim. Eu sabia que o mundo estava chegando ao fim e vocês sabem o que isso significa. Vocês sabem a missão na qual nós estamos. Então, eu havia empacotado tudo, literalmente tudo estava empacotado e agora eu estava prestes a partir. Então, muito clero, o arcebispo, todos, General Chaka, eu os vi correndo, eles correram aqui, foi muito triste. Havia pranto acontecendo no país, em toda a parte, as pessoas estavam pranteando e usando pano de saco e rolando no chão, no pó. Então, enquanto eu estava falando, as pessoas estavam em pânico, General Chaka estava em pânico, Litunda, todos. Então, eu estava dizendo para eles, eu estava dizendo para eles que o segredo que eu guardei por todo este tempo para o Senhor, a respeito da vinda do Messias, eu quero liberar para vocês agora, enquanto eu parto. Eu quero liberar este segredo agora, antes de partir. Então, todos eles vieram, havia muito clero, estava cheio aqui, eles estavam ouvindo, chorando e pranteando nesta noite passada. Então, eu tirei o lenço branco e coloquei sobre a mesa. Então, eu disse, eu quero dar este segredo agora, o segredo da vinda do Messias, que eu guardei por todo este tempo, a conversa que o glorioso Cordeiro de Deus teve comigo diante do trono de Deus, e então, recentemente, no dia 5 de fevereiro, teve comigo acima da terra aqui. Eu agora quero liberá-lo enquanto eu parto. E era, o mundo está chegando ao fim. Havia muito pranto e choro e lamento, as pessoas estavam rolando no chão, os bispos vieram, todos eles aqui, pranteando alto e chorando, tudo estava empacotado completamente. Então, tudo, literalmente, tudo. E o Senhor havia comandado que eu tenho que partir e ir ajudar as outras nações agora, porque o tempo acabou e as coisas estão muito ruins lá fora. O inimigo está fazendo ganhos inacreditáveis. Então, foi um momento tal, eu não tinha visto isto, eu nunca tinha visto isto antes. Então, quando eu acordei, e então, novamente, eu adormeci novamente. Quando eu adormeci novamente, eu havia empacotado tudo, novamente, eu estava empacotando tudo, e indo, e as pessoas correram, e as pessoas correram aqui. Muitas pessoas vieram correndo, dizendo, por favor, fala-nos a respeito da vinda do Messias. Fala-nos a respeito do segredo que o Senhor não nos disse por todos estes anos, o que o Cordeiro de Deus te disse diante do trono de Deus, e o que o Messias compartilhou com o Senhor aqui em cima na Terra, recentemente, no começo deste ano. Por favor, diga-nos. Então, novamente, este é o segundo sonho. Muito claro, Sênior, todos os bispos correram aqui. Alguns correram a pé. Eles correram, estavam chorando, havia muito pranto e lamento. E eles estavam deitados no chão, lá no piso. No país inteiro, havia um grande lamento, é como se o mundo estivesse chegando ao fim. E eu tinha que ir e preparar as outras nações muito rapidamente, antes do mundo chegar ao fim. Então, eu estava com eles lá e havia um grande pânico. E eu havia empacotado tudo, literalmente tudo. Tudo tinha sido empacotado, sim. E as coisas já tinham ido. Já tinham sido empacotadas e já tinham ido. E eles não tinham sabido quando eu tinha partido, quando eu tinha empacotado. Então, repentinamente, eu havia dito à nação que agora o Senhor havia comandado que eu deveria me mover para ajudar outras nações no dia que eu estava partindo. Então, havia muito pânico e pranto, pranto muito sério e choro e lamento. E as pessoas em pano de saco e a nação inteira, na rádio, no chão, nas igrejas, em pano de saco. Eu estava vendo, e era uma cena inacreditável, o choro e o lamento, porque repentinamente, eu acho que a nação entendeu o que ele entendeu. Parece que o avivamento moveu, nós nos movemos. Porque era um tempo muito sombrio. Parecia como se o avivamento, a glória estava se movendo. E agora, não estava deixando nenhuma esperança aqui. Havia muito choro. É como se o mundo estivesse chegando ao fim. Como se quando os servos do Senhor estivessem se movendo, era como se o mundo agora estivesse chegando ao fim sobre esta nação. Então, eu estava correndo, correndo para ajudar as outras nações por causa do tempo. E então, eu vi, quando eu cheguei na outra nação, eu vi que eles haviam comprado o carro. E disseram, este agora é o carro que o Senhor vai usar. Isto agora é para a sua segurança. Esta é agora a sua casa. E as igrejas estão prontas. E haviam reuniões sendo organizadas. Grandes estádios estavam sendo organizados. Então, eu estava me preparando agora para começar a jejuar, porque eu sabia que muitos, muitos aleijados seriam trazidos, muitos cegos. Eu estava jejuando, eu estava me preparando agora. E eu sabia que naquelas reuniões nos estádios, eu teria que dar a mensagem por três horas, e então fazer um serviço de cura ao mesmo tempo, por volta de três horas, e tomar os testemunhos, os quais acabariam por volta das três da manhã. Tantas pessoas saradas, tantos aleijados. Então, esta é a conversa do Senhor. Parece como que o céu já decidiu, que houve uma discussão no céu, de que os profetas do Senhor agora têm que se mover, e eles têm que ir ajudar as outras nações. E isto é verdade. A condição das outras nações, como nós vimos, é muito, muito ruim. Absolutamente, inacreditavelmente ruim. O diabo está fazendo com que eles cometam pecado eterno, pecado irreversível. Fazendo homens indo e mudar o seu gênero. Aquelas são coisas que você não pode reverter nesta vida. Então, é muito, muito ruim. A igreja está em um estado muito ruim. Esta é a conversa do Senhor. E o Senhor falou desde o céu. Eu agora entendo. O céu falou muito claramente. Deus Pai decidiu. Então, este é um tempo muito, muito chocante. Este é o momento para as nações, e eu acho que para o Quênia este deve ser um tempo de alegria também. Porque não apenas uma única nação pode estar preparada. Não, de forma nenhuma. O Senhor nos enviou para preparar cada nação. Cada nação. Cada nação será preparada. Mas eu apenas fiquei pensando, por que que naquele sonho eu havia empacotado tudo? Empacotei tudo, tudo. E eu estava me despedindo das pessoas, e nós estávamos indo servir as outras nações, e a pressão era muito alta. Porque vocês veem agora, em uma noite, teve dois sonhos massivos a noite inteira. Isto é agora o céu falando, vocês têm que partir. Vocês têm que partir e ir servir outras nações. É por isso que nós estamos muito felizes que nas próximas duas ou três semanas estaremos indo para Burundi, daremos tudo, tudo, todo o nosso tudo. Depois disso, iremos para outra nação. Nós iremos para Sudão do Sul, e nós vamos dar tudo, todo o nosso tudo. E depois disso, nós voltaremos ao Brasil e daremos o nosso tudo. Depois disso, iremos para Tanzania, e então iremos para Israel e Índia, e então Europa, e em todo lugar, Austrália, Nova Zelândia, América do Sul. Nós vamos cobrir todos os lugares. Então, o Senhor falou, o Messias está vindo. O tempo deve ter se movido muito rapidamente. O tempo realmente esgotou. Então, este é o tempo, quando agora o Kenia precisa guardar o fruto. Tenham certeza de que aquilo que eu ensinei para vocês, desde que o Senhor nos trouxe para esta nação, nós te ensinamos santidade. Então, tenham certeza de não perder a santidade. Nós ensinamos a vocês a justiça, então vocês têm que se lembrar da justiça que nós ensinamos para vocês, e nós sempre trombeteamos arrependimento. Nós chamamos a nação ao arrependimento. Arrependimento, desde quando nós viemos até agora. Então, não percam isso. Não percam o arrependimento. Mantenham seus corações arrependidos em todo o tempo. E lembrem-se, santidade, rejeitem o pecado. Se tem alguma coisa que nós ensinamos desde o princípio, é ter zero tolerância ao pecado. Absolutamente rejeitar o pecado. E vocês podem viver santos. Você pode andar, o Senhor usou os seus servos para demonstrar muito claramente que nesta geração muito apodrecida, você pode andar próximo de Deus. Você pode andar com o Senhor. Você pode ser conduzido pelo Espírito do Senhor. O Senhor mesmo pode ajudar vocês. E nós trouxemos um avivamento muito grande. Ontem, nós levantamos um aleijado aqui. A HIV AIDS foi curada para estabelecer para vocês que o sangue de Jesus é a resposta e tem poder. E também para totalmente, totalmente estabelecer que o Messias está vindo. Nós fizemos um trabalho aqui. Nós fizemos uma boa obra aqui. Nós fomos muito fiéis ao Senhor durante o tempo em que servimos aqui. Então, não perca os frutos enquanto o Senhor agora começa a nos mover para fora daqui. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto